Você já imaginou encontrar-se com um homem desfigurado com neurofibromatose, como esse aqui? O que você faria se esse homem aparecesse na sua frente? Pois é, Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, nos deu um exemplo de misericórdia, como sempre, como ele é misericordioso, quando esse homem, numa audiência na Praça São Pedro, se aparece na sua frente. E o Papa Francisco diz o testemunho desse mesmo homem, não hesitou, não hesitou em tomar a mão daquele homem. E não só isso, o Papa Francisco tomou a mão daquele homem com toda misericórdia, colocou perto de si e deu um beijo no rosto dele. Naquele rosto desfigurado, o testemunho desse homem mostra uma força da misericórdia. O que nós podemos fazer quando a gente sai de nós mesmos? Quando a gente diz assim, eu quero sair de mim mesmo e dizer, Senhor, eu quero servir o próximo. Eu quero dar esse beijo no próximo, que é o Cristo para mim. Por isso, o Papa Francisco, ele não pensa duas vezes em servir àqueles que estão precisando. Sejam os mais pobres, sejam aqueles que possuem bens, sejam aqueles letrados, sejam aqueles que não têm muito conhecimento. O Papa Francisco quer servir. O Papa Francisco quer servir àqueles que estão bem de saúde, àqueles que estão doentes. Ele quer beijar como Cristo. Este homem que foi beijado pelo Papa Francisco, teve a vida transformada. Ele dizia, parece que eu ia morrer do coração de tanta alegria. Que nós possamos ser instrumentos dessa força da misericórdia. Que você possa abraçar, dar esse abraço, reflexo de Deus, na pessoa que esteja precisando. Que você possa beijar, você que é esposo, que você possa beijar a sua esposa novamente e dizer para ela, Olha como eu te amo e eu te perdoo. Você, querida esposa, pode beijar o seu esposo e dizer, eu te perdoo, eu te amo. Que você possa abraçar aquela pessoa que esteja precisando e dizer, Jesus te ama. Que a bênção do Deus é todo poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Um forte abraço. Amém.